O quadrinho nunca foi uma opção rentável para a gente. Não era uma coisa que o pai falava, nossa, você vai ser quadrinista, né? Não, vocês ainda faziam para gringa e ganhavam um pouquinho mais, né? Não, vocês queriam falar, isso aconteceu depois, não existia essa possibilidade. Não, não existia, não, vocês fizeram... Quando a gente era moleque, ou era trabalhar na Maurício Souza ou esquece. Trabalhei no Maurício na parte de animação, né? É mesmo? É, trabalhei uns três anos lá. Mas como que foi a tua infância? O que você pensava? Você já desenhava desde moleque? Desenhava desde muito pequeno, muito pequeno mesmo, e queria tentar trabalhar, não sabia como, com o que trabalhar. E não tinha muita coisa, eu fui fazer curso de propaganda, essas coisas, publicidade, mas eu fiz belas artes. E aí eu comecei a trabalhar no Maurício, na época da faculdade. E lá eu tive contato com o quadrinho contemporâneo, e aí que eu resolvi tentar fazer quadrinhos. Porque lá a galera... Porque o Maurício tinha uma biblioteca para os funcionários, que era muito generosa. Tudo que ele comprava, ele comprava dois volumes, um era para lá e a gente tinha acesso... Quadrinho europeu, quadrinho americano... Tudo, tudo, Corby, fui conhecer Corby, Munhoz, fui conhecer muita coisa contemporânea na época lá. Olha que coisa, cara. E aí eu fiquei... Trabalhando num estúdio super tradicional, né? Assim, tipo, com aquele esquema bem de produção... Embora fosse animação, eu não estava na parte de quadrinhos, mas era... Você fazia o que lá da animação? Eu comecei com intercalação, que é o que faz o desenho intermediário da animação. Tem uma mão aqui... É, você recebe os dois... Você fazia essa... Tinha uma reguinha dizendo quantos movimentos intermediários o animador queria, e você punha na mesa de luz e ia encontrando esses movimentos... No lápis, mesa de luz, flipando... Nossa... E depois eu passei a pintar os cenários das animações também. E você curtia esse trabalho, ou não era todo? Você não se encontrava nem ainda? Eu detestava, mas... Era um trabalho, né? Pagava as contas. Pagava as contas. Pagava as contas. Pagava as contas. Pagava as contas.